E que tal substituir este apresentador que vos fala por outro mais bonito? Que tal substituir esse programa por outros dois? Mentira, 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 não substitua! Eu sou o mais lindo e esse programa é o melhor. Eu sou o Bruno Chamoshumbi e nós estamos aqui comemorando os 30 anos do Shopping Piracicaba. 30 anos envolvido com a comunidade e ninguém mais, ninguém menos que Bela Gil. Ela que é craque em substituir, mas manter ou até melhorar o sabor dos alimentos. O ícone da comida natural está aqui no Shopping Piracicaba na segunda temporada gourmet e nós vamos passear por esse evento especial. Vem comigo! E para falar sobre esse projeto maravilhoso que são os 30 anos do Shopping Piracicaba, ninguém melhor do que o superintendente Gustavo Massagardi. Gustavo, é um prazer falar com você. Te agradeço sempre os braços abertos, a acolhida que você e sua equipe dão para o nosso projeto, para a MBM e para todos os projetos que a gente desenvolve juntos. E para a cidade, né Gustavo? Você está há pouco mais de um ano aqui e eu queria que você falasse um pouco sobre o seu olhar como superintendente. O que vem daqui para frente nesse momento em que o Shopping comemora 30 anos? Boa noite Bruno, obrigado pela oportunidade. Bom, eu estou há um ano e meio aqui, como o Bruno disse, no Shopping. Cada vez mais o Shopping Piracicaba vem se consolidando enquanto Shopping regional. E nós estamos em um evento importante que é a presença da Bela Gil, inclusive ela está ao vivo aqui com a gente, fazendo uma aula show. Essa programação dos 30 anos foi pensada com muito carinho, para vários nichos, para vários tipos de público. Como é que você está enxergando essa repercussão junto à população de Piracicaba e região? O Shopping cada vez mais está se consolidando como um polo gastronômico da cidade. Então essa é a segunda edição que a gente tem aí do nosso temporada gourmet. Com certeza isso vai se perpetuar por vários anos. A gente traz aí grandes nomes da culinária brasileira. Então hoje a gente está com o Bela Gil. Ao longo da semana tem outros nomes aí da cidade, grandes nomes que vão fazer aqui as apresentações. Mais 30 anos e mais 30 e mais 30 de Shopping Piracicaba. Esse é o Gustavo Massagardi. Obrigado, viu Gustavo? Eu que agradeço, Bruno. E entre as celebridades, artistas e produtores de conteúdo dessa segunda temporada gourmet do Shopping Piracicaba, eu tenho minha amiga Graciette. Graciette Simeone. Ela está fazendo um sucesso estrondoso com o Gordices da Gra. E vai dar duas palestras, dois bate-papos aqui muito legais. Gra, primeiro vamos falar do Gordices da Gra. Que fenômeno é esse? Ah, obrigada pelo carinho. Você viu, está acontecendo, né? Eu acho que o pessoal está entendendo a importância de resgatar as boas maneiras, os bons costumes, né? Porque o Gordices da Gra inicialmente começou com receitas e aí depois foi acontecendo com mesa posta, com decoração. E é o dia a dia, né? As boas maneiras, como a criança se comportar, como os adultos se comportarem, como servir uma boa mesa, como decorar uma mesa para receber as pessoas. Eu adoro, no dia a dia, eu acho que você não precisa estar utilizando prataria, cristais, né? Uma mesa simples, mas com amor, né? Coloca um raminho de flor que daí já faz toda a diferença. Eu estou aqui com o Éder. Tudo bem, Éder? Tudo bem, e você? Tudo bem. Nós estamos conhecendo as paletas de Piracicaba. E você, com uma loja aqui no shopping, está me apresentando um produto muito novo para a cidade, né? Eu queria que você contasse o que é essa fumacinha aqui, Éder. Vamos lá. Isso é um nitrogelato. É um gelato italiano que eu faço com nitrogênio líquido. Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Não vai estourar o negócio aqui, né? Olha. O que isso faz? Eu faço congelamento de sorvete instantâneo a menos 192 graus. Menos 192? Menos 192 graus. Eu injeto nitrogênio numa base de sorvete 100% natural e o resultado é isso aqui. Um sorvete cremoso, saboroso. Hum, que delícia. Muito bom, né? Tudo natural feito aqui. 100% natural. Não usamos conservante nem emulsificante. Nossa fonte de gordura é creme de leite fresco. A loja aqui na frente do Boticário. Paletas de Piracicaba. Paletas de Piracicaba. O puro creme gelado do Éder. Gostou do meu slogan? Muito bom. Vou adotar. Adotei. Liga a fumacinha de novo para a gente terminar. E nessa loucura, todo mundo querendo tirar foto, conversando com a Bela Gil, vendo tudo, eu encontrei a Camila ali na fila, bem quietinha, mas cheia de... Dá uma olhada. Tudo marcadinho aqui. Você tem todos os livros da Bela Gil? Tenho. E você estuda gastronomia? Não, eu sou sua apreciadora mesmo. Eu gosto de cozinhar e gosto da Bela também. O que você está achando desse evento? Ah, eu já acompanhava ela pela TV, então para mim foi fantástico. E você cozinha? Vi que você está aí com dois livros da Bela Gil. Fui lá rapidinho, comprei para poder não perder a oportunidade de ter o autógrafo. Foi hoje que ela fez isso. É isso mesmo, não perdeu a oportunidade. A gente está dando o maior apoio aqui para a Bela Gil. Bela Gil, vai que só falta 120 pessoas. Vai, vai. Que dá tempo. E, finalmente, eu fiquei na fila. Os últimos serão os primeiros. Bela Gil, o seu nome já mexe com os nossos sentidos. Você é uma artista não só da boa comida, mas das reflexões sobre uma vida mais saudável. E você está estimulando uma geração a refletir sobre tudo isso. Fala um pouco dessa contribuição que você está dando para a minha geração, para a sua geração, para a nossa e para o futuro. Sim, eu fico muito honrada de ouvir essas palavras. Fico muito feliz. E acho que a gente faz o que está ao nosso alcance. E eu acredito muito no poder da comida como uma ferramenta, da comida natural, como uma ferramenta de transformação de vida individual, mas também da sociedade como um todo. Eu acho que a gente pode melhorar o mundo que a gente vive através das boas escolhas que a gente faz para... dos alimentos que estarão na nossa mesa, no nosso prato. Bela, você é uma... você nasceu num berço com muita palavra, com muito amor e com comidas muito especiais, né? Tudo isso que você traz está no seu DNA também, né? O DNA da família, do pai, da mãe, dos irmãos. Esse amor que você pratica em tudo isso é um estímulo. Como é que você vive essa história e leva isso para frente? Ah, eu acho que, como você falou, eu realmente sou, fui e sou muito privilegiada por ter nascido rodeada de amor e informação e sabedoria. E acho que o mínimo que eu posso fazer é poder compartilhar isso com quem eu me importo, que é, na verdade, todo mundo. Então, nada melhor do que estar trabalhando com comunicação, estar na TV, estar nesses eventos, com contato mais próximo com as pessoas. Eu acho isso super importante para eu poder retribuir tudo que eu recebi até hoje. E para encerrar, Bela, a gente percebe que você... eu estava até brincando com isso. A gente percebe que você é você mesma, porque tem os artistas que se glamourizam demais. E a gente vê você no Instagram, você vai passear, você pendura a criançada no pano, você vai lá, pega o matinho, come. Tudo isso é muito interessante, porque você é você mesma. Como levar no mundo tão plastificado, tão pasteurizado, esse ar orgânico? Você é leve, você é orgânica, você faz aquilo que você acredita e a gente acredita naquilo que você faz. Que bom! Mas esse é realmente o objetivo. Eu acho que a importância... acho que a verdade sempre, uma hora ou outra, ela sempre aparece. Nada melhor do que a gente viver com a nossa verdade, da nossa verdade, porque daí não tem erro nenhum. A pessoa gosta de você ou não gosta. Isso já aconteceu, isso acontece comigo. Eu acho que por isso que as pessoas falam que, de uma maneira ou de outra, eu gero polêmica, eu sou uma pessoa polêmica, porque eu acredito, eu vivo o que eu acredito. Então, eu realmente escovo os meus dentes com cúrcuma, eu como melancia grelhada, eu... Grelhada? É, melancia... Ah, você perdeu o churrasco de melancia. Não, eu sei, eu sei, eu tô brincando só pra te provocar. É churrasco de melancia então, Bela Gil? Mas eu falo melancia grelhada, que assusta menos, entendeu? Mas é churrasco de melancia? É, é. Mas, meu Deus do céu, Bela Gil tá me convidando pra um churrasco de melancia. Vou pensar, viu, Bela Gil? É bom, cara, é muito bom. Mas é isso, eu acho que o importante é a gente viver realmente o que acredita, sem pensar muito no que será que os outros vão pensar de mim, né? Acho que, assim, a gente é a vida muito curta pra gente ficar pensando nisso. E por falar em vida curta, sua juventude, sua beleza nos estimulam a trazer um presente pra você. Gente, eu trouxe um presente pra Bela Gil, que eu acho que ela vai gostar, mas a gente vai abrir. Esse é um presente meu, do Bruno Chamonchumbe, Tudo com CH, e da Jaca Almeida, de São Paulo, uma artista que você vai curtir muito, porque é artesanato puro. Mostra pro pessoal. Olha isso. Gente! Isso, gente, Bela Gil, isso aqui foi feito com feltro artesanal. É uma foto sua muito conhecida. Gente, isso é muito sensacional. Que trabalho lindo. Ela costura tudo com linha, uma por uma colorida, feltro colorido. E sabe o que ela faz aqui? Mostra de novo. Que artista! Ela falou pra mim que vai colocar na sala da casa dela. Jaca Almeida! Olha aqui. E ela pinta com... E ela pinta... Isso é uma apresentação nossa. Ela pinta com maquiagem. Jura? É você, Bela Gil. Gente, sou eu, né? Óbvio. Sou eu, claro que sou eu. Mostra lá. Gente, a Bela Gil, amor. O batom... Parecido? Tá, tá. Não tá parecido? Tem uma plateia aqui, tá? Gente, a Bela Gil falou que vai substituir isso aqui pelo porta-retrato na porta da casa dela. Pode substituir? Ai, já pensou que você vai lá em casa e não tá o porta-retrato lá? Seu. Que horror. Não pode, né? Gente, Bela Gil, uma simpatia linda, maravilhosa e super legal. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. E nesse clima de alegria, nesse clima de sabor, eu termino a nossa visita ao Shopping Piracicaba, comemorando 30 anos desse patrimônio de Piracicaba e região. E também essa conversa gostosa com quem veio prestigiar a aula show da Bela Gil. Eu sou Bruno Chamochumbe, é tudo com CH. E não esquece, dá um like nas nossas redes, compartilha o nosso conteúdo e nos segue, que assim você vai sempre saber o que nós estamos aprontando e por onde nós estamos girando. Até a próxima. Tchau. Isso aqui é feito por Bela Gil. Já tá o garfinho aqui, meu amigo. Eu sou o último. Eu fiquei na fila até o final. Tchau. 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 Tchau.